Você me tirou de óbito e me deixou no ar, no ar, no ar Como criança apaixonada eu deixei me levar E eu mostrei o meu mundo colorido que você adorou Eu nunca quis sentir o que eu senti contigo Mas agora tudo acabou E pra você é tão fácil como trocar de uma roupa qualquer Mas eu já vi esse filme tantas vezes E tô na frente se quer voltar No tempo em que você me tinha E pra você é tão fácil como trocar de uma roupa qualquer Mas eu já vi esse filme tantas vezes E pra na frente se quer voltar No tempo em que você me tinha Mas agora eu sou só minha